A defesa, excelência, levando em consideração a notoriedade que o fato que envolve o nosso constituinte ratifica em tótono o requerimento do Ministério Público Federal e também levando em consideração que hoje, hoje, levando, tendo em vista essas circunstâncias que envolvem esse sucesso, ou seja, essa questão fática, requer que vossa excelência não aplique nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão prevista no artigo 319 ao nosso constituinte por conta dessa questão da própria segurança. E essa transferência, esse roubo de transferência para o sistema prisional federal, nós ratificamos até porque isso vai facilitar o nosso segundo requerimento, que é que tem SPEC no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Segurança. Levando em consideração também o que foi relatado pelo custodiado acerca das questões pretéritas, anteactas envolvendo a rigidez mental, a defesa gostaria já de requerer a instauração de um incidente de insanidade mental e que vossa excelência concedesse, levando em consideração o CPP como fonte subsidiária da Lei de Segurança, para que a defesa possa indicar um psiquiatra como perito assistente da mesma. Algum colega tem algum roubo? Por hora? É, eu...